Galera, é o seguinte mano, no vídeo de hoje eu vou estar jogando aqui com o mouse e o teclado invertido Basicamente eu vou estar deixando aqui o mouse na esquerda e o teclado na direita E é assim que a gente vai jogar hoje, tá? Eu troquei alguns botões, eu botei o botão esquerdo na direita E eu botei o WSD no 8, 4, 6, 5 e o 0 do teclado numérico Se você não entendeu, eu também não entendi Deixa o like se você gostou desse tipo de conteúdo Mano, se bater 1k de like galera, eu vou pintar o meu cabelo Eu juro pra vocês, eu prometo que se esse vídeo aqui bater 1k de like em menos de um dia Eu vou pintar meu cabelo de branco E é isso, bora que bora pro vídeo e comenta também qual tipo de vídeo vocês querem ver aqui no meu canal, beleza? Bora, se inscreve no canal também e ativa o sininho Não se esquece de ativar o sininho do canal galera Que é vídeo todos os dias às 12h30 e live todos os dias às 1h30 Bora que bora com o conteúdo de hoje, tá muito legal mano Tá galera, cheguei aqui na primeira partida E como vocês podem ver mano, a gente tá usando o teclado numérico velho O WSD tá aqui no teclado numérico O espaço tá no zero do teclado numérico E também o shift galera, que é meio que o bagulho pra fazer ponte Ele também tá aqui no teclado numérico Ou seja mano, eu tô ferrado Porque mano, tá muito bugado isso aqui Vocês não estão entendendo a dificuldade que tá pra entender aqui os botões rapaziada Além disso, minha mão tá aqui, tá ligado? Não, minha mão tá Tô zoando rapaziada Mas mano, é muito difícil, juro É muito difícil mesmo Mano, eu quero ver como que eu vou conseguir fazer ponte Como que eu vou conseguir pra trás Porque pra trás eu não tô conseguindo botar o botão pra ir pra trás rapaziada Ou seja, ferrou mano Mas beleza, primeiramente vamos tá aqui protegendo a nossa cama, tá ligado? Vamos fazer a nossa proteçãozinha bem de boa Tipo mano, não é tão difícil, tá ligado? Até você se acostumar Porque querendo ou não, mano Você veio pro mundo, você é destro, tá ligado? E aí se você já acostumar com esse botão aqui Você vai ser um cara muito... Mano, juro Galera, eu desafio vocês mano A fazer um vídeo, tá ligado? Dessa forma que eu tô fazendo, mano E depois disso, vocês podem até me marcar no título Porque mano, esse é o desafio que eu mostro pra vocês, tá ligado? Quem fizer isso, mano Eu vou tá divulgando Eu vou tá fazendo outro vídeo e vou tá mostrando vocês, véi Mas beleza, mano Vamos pegar aqui também Fireball Mano, é muito complicado galera Meu Deus, véi Vamos ver se a gente consegue fazer ponte Pelo menos ponte, vai Pelo menos ponte eu acho que a gente consegue fazer Deixa eu ver Tá, beleza Eu não posso pra trás Nossa, eu não posso pra trás Verdade, eu não posso pra trás, mano No... Ferrou, ferrou Ferrou muito, ferrou muito Tá galera, eu tô conseguindo fazer a ponte aqui Mano, eu consegui botar aqui o espaço Em outro numérico aqui do meu teclado Vamos ver se a gente consegue pelo menos fazer Algum 30 jump Alguma coisa do gênero Ai meu Deus, tem um cara aqui Calma, calma Foge, foge Calma, vai dar tudo certo Calma, vai dar tudo Vai dar tudo errado Mano, é muito ruim Galera, juro, véi É muito ruim fazer esse desafio Eu juro pra vocês que é muito ruim fazer esse desafio Mano, na moral Mano, que bagulho horrível, cara Tá, beleza Tô conseguindo chegar na primeira ilha Vamos ver se a gente vai conseguir Calma Beleza, rapaziada Pera Ó, tá O cara já me viu Nossa, calma Passa, 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 passa reto Passa reto Ah, mano, não dá É muito difícil, rapaziada Rapaziada, é o seguinte, mano Eu juro pra vocês que eu tô dando o meu máximo nesse jogo aqui Mas eu não consigo Mano, eu não consigo Eu não tenho nenhuma moral de jogar com a esquerda, velho Literalmente nenhum, mano Eu quero ver aí, galera Quem desse vídeo aqui joga com o mouse assim Porque, querendo ou não Tem pessoas que são canhotas e só conseguem jogar dessa forma, rapaziada Tá ligado E eu não sei se existe pessoas que jogam assim, tá ligado Então, mano, comenta aí se vocês jogam ou não Porque não é possível que isso aqui seja possível, velho Porque, mano É, mano Eu juro pra vocês, galera Eu nunca vi algo muito tão difícil de se fazer no Minecraft Talvez esse aqui seria o desafio mais difícil do Minecraft, rapaziada Eu juro pra vocês Se vocês tentarem fazer e conseguir pelo menos ganhar duas partidas de Bad Wars, mano Eu dou um Oscar pra vocês Porque é muito difícil Oi, amigo, tudo bom? Ai Duri Hig Ele falou Duri Eu não entendi o que ele quis dizer, não Mas eu vou tentar jogar ele no Void, mano Nem ferrando Nossa, foi quase Calma, amigo Eu vou conseguir Eu vou conseguir Eu ainda vou conseguir te eliminar, tá? Só pra te avisar, sim Só Só pra te avisar Mano, parece que eu sou novato no Minecraft Não que eu não seja ruim, tá ligado? Mas parece que eu entrei agora no Minecraft Não, pera Mano Ah Eu tô com vontade de chorar, mano Eu quero chorar Por que esse jogo do cacete? Não Agora vai Agora vai dar tudo certo Eu botei até um modo normal aqui Pra não ficar muito OP, velho Mas bora ver se agora a gente consegue, rapaziada Mano, eu juro pra vocês que parece que eu sou muito novato no Minecraft Mas não é assim, bem assim não, tá galera? Eu sou bom, tá? Eu sou bem bom, mano Porque realmente Mano, a gente Depois desse aqui a gente vai jogar pra ver Qual que é a diferença de jogar com o mouse assim E depois o mouse, tá ligado? Normal Caceta Nossa, que ódio Tá, calma Agora corre e pula, beleza Mano, é muito estranho Galera, é muito estranho, velho É muito estranho E tipo assim, galera Eu uso o numérico do teclado em cima, tá ligado? Pra poder mudar os itens do inventário E com scroll tá muito ruim, tá ligado? Ah, mano É sério isso? Que eu morri pro bicho Tá, galera Já desinvesti aqui as mãos, mano Agora, mano De verdade Agilidade é simplesmente outra, rapaziada Vamos ver se a gente consegue ganhar essa daqui então, velho Mano, vocês vão achar muito Sei lá, mano Vocês vão provavelmente achar que é fácil fazer daquela forma Mano, que isso? Que isso? Meu Deus, amigo Você não acaba com seus ovinhos, não? Pelo amor de Deus, ô Para com isso aí, tá? Parou Uhum, uhum, uhum Ok, ok Vamos lá, então Já ganhei um enderpeel aqui Nossa, o jogo tá a favor O jogo tá a favor, velho Vamos ganhar com isso aqui Porque vai ter Nossa, agora Agora tá simplesmente fácil, velho Vamos Hum, filha da mãe Então toma Agora um momento Agora um momento Toma ali Toma ali Calma Calma, tá tudo certo Uhum, uhum, uhum Ok, ok Tá, tem um cara aqui, ó Vamos pegar Será que... Aí, peguei aqui Eu peguei aqui Beleza Vai, 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 calma Vai Não, aproveita, aproveita É porque eu tenho um kit budoso, rapaziada Quando eu elimino alguém, mano Eu fico muito forte, tá ligado? Muito forte mesmo Tá, vamos tentar eliminar esse cara aqui Nossa, toma Toma ali Toma ali Toma ali Toma ali Ah não, velho Ah não, mano, mano Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Tá, galera Cheguei na última partida aqui, mano E não se esquece, galera Daquele likezão Pra poder estar ajudando o vídeo Comentar também Se você já viu alguém jogando assim Dessa forma do mouse invertido Ou se você joga dessa forma, mano Que eu acho alguma coisa extremamente impossível Mas beleza Vamos pra aqui pra mim já Nossa, velho Os caras já tão vindo aqui Eu tô vendo, velho Eu tô escutando Não tem ninguém vindo aqui Mas tudo bem, chat Beleza Eu tô meio louco, mano Mas de boa Nossa, os baús tudo pra mim Que delícia, mano Ainda mais ainda que eu tô com esse machado aqui Nó, muito bom, mano Muito bom, velho Uhum, uhum Vamos pegar aqui os itens Mano, meu Deus, velho Não tem como Tudo que se eu perder Eu vou ficar muito triste Mas beleza, ó Pega isso aqui Boa Nó, maçãzinha Nossa, filha da mãe, velho Sai, 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 sai Sai, 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 sai Beleza, pronto Tá tranquilo Não, tá de boa Vamos pra cá Pega isso aqui Pega isso aqui Ok, mano Vamos tentar eliminar esse cara Ô, amigo Me dá essa espada aí, por favor, mano Obrigado, irmãozinho Fez a boa Vou pegar aqui Boa Nossa, rapaziada Se eu não ganhar esse aqui, velho Eu vou ficar muito triste, mano Tá, tá quem derrubou aqui Vamos pegar esse cara Só falta Hum, bonitinho Bonitinho Tentou me trapar, rapaziada Ai, toma Beleza, foi Tá, vamos sair daqui Só falta mais um, mano Olha, ele tá ali no meio, rapaziada Vamos pegar ele Então, tá, tipo Tá, tá de boa, mano Ó Nossa, ele tá fodido, mas, mano Fez Não, não, não O que é isso? Ai, meu Deus, mano, ferrou demais, véi, meu Deus Ali me perguntou se eu sou o BR, mano, eu sou, mano, eu sou o BR Ai, finalmente, mano, finalmente ganhamos, véi, pelo amor, eu não aguentava mais, rapaziada Mano, eu fiquei duas horas gravando esse vídeo, duas horas e meia pra ser mais exato Mas é isso, rapaziada, se vocês curtiram esse vídeo, deixa aqui no like o que eu falei pra vocês Se inscreve no canal e um beijo na sua avó, tamo junto